Hi, everyone! Eu estou muito animada porque hoje é dia de Darren Around. Se ajeita na cadeira, fica confortável e vamos para mais uma aula do You Learn at Home Wizard. Se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar de olho em tudo que a gente faz por aqui. Você se lembra do Darren Around, né? Hoje nós vamos ver a continuação da nossa tirinha. Take a look at this trip. We know they are at a restaurant ordering something. A gente já sabe que eles estão lá no restaurante pedindo alguma coisa, certo? Stay after me. Darren Around. May I take your order? Sure. Is that all? Yes, that's all for now. The check, please. Here you are. One more time. May I take your order? Sure. Is that all? Yes, that's all for now. The check, please. Here you are. Vamos para o nosso assistente pessoal. Quando eu clico na lesson 6, eu clico depois em Recording e aí eu inicio as minhas gravações. Eu vou gravar a frase. May I take your order? Aí eu clico em Próximo e gravo. Sure. E aí eu posso gravar o meu diálogo inteiro. May I take your order? Sure. Is that all? Yes. That's all for now. The check, please. Here you are. That's really fun, right? Esse card é muito divertido. Escreve para mim nos comentários hashtag Darren Around. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo de hoje. Ativa o sininho aqui embaixo. Segue a Wizard em todas as redes sociais porque só com a Wizard you learn at home. E aí A A A O que é isso?